O meu nome é Zair Ferrari, a atividade que eu faço é agricultura e comércio, desde a produção até o final da venda do consumidor. Os queijos eu trabalho com queijo colonial, o tipo colonial, o parmesão, o prato lanche e a ricota. São quatro tipos no leite. Eu pretendo aumentar alguns agora, por virtude da loja mesmo da venda. E nos embutidos eu trabalho com salame colonial, com a copa, o lombo, toresmo, banha, linguiça. É isso aí. Nas vacas de leite tem a dieta, elas comem sempre o mesmo produto. Os suínos também, a ração que eu faço eu para os suínos. Não gosto de comprar a ração pronta, então tem um controle do que eles comem. Eu sempre considero, como eu digo, uma receita mais caseira. Se evita bastante, vamos dizer, botar química em produtos. Se você quer ter um salame sempre padrão, sempre bonitinho, você tem que sempre usar alguma coisa para manter esse produto. Um antioxidante, um retentor de gordura. E eu evito usar essas coisas. Então eu uso um produto mais natural, eu faço ele mais natural. Ele não tem, vamos dizer assim, uma validade tão grande que nem se fosse, mas eu pretendo manter sempre um padrão do que nós tínhamos antigamente. Claro, dentro das formas, dentro da legalização, no caso que exija. Mas sempre manter a fórmula que a gente tinha. As feiras foi onde a agroindústria Ferrari, ela cresceu, ela desenvolveu. Ela começou aos pouquinhos e as feiras foi mostrando o produto, divulgando o produto. E depois que veio esses concursos aí, graças a Deus, eu consegui várias vezes o primeiro lugar nos queijos, nos embutidos também, cheguei em segundo e terceiro lugar há alguns anos. Então ele começou a ter mais procura aí. É uma marca, a Expo Inter é uma marca. Você falou que está na Expo Inter, o pessoal conhece já. Então, para nós é muito bom isso. É só acessar o pavilhão 1 da Expo Inter e entra só de caro, não pode entrar de a pé. Então entra pelo portão 1 e tem todos os box, de todas as estandes, tem 55 agroindústrias expostas lá. E cada agroindústria vai ter o espaço dele com três box de caro, encosta bem na frente da banca e o cliente pede pelo produto e a gente serve no carro. E eu vou estar lá, vou estar lá os nove dias, expondo. Então a agroindústria alimentícia Ferrari vai estar lá. Obrigado. Obrigado. Obrigado.